Não tá junto, né? Que ficava mais divertido. Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque a casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero No céu É muito legal porque a música ajuda as crianças desde cedo A se envolverem com poesia Porque as pessoas gostam de música, né? Porque começam a escutar...